e aí e aí e aí bom dia tô com sono gente ó aqui na casa sempre ele vai acordar depois ela vai acordar papai depois eu sou a terceira e o último sem meu leãozinho o que que você tava fazendo aqui com o papai que você tava assistindo esse Jesse Andy Nessie Rowe nossa que é isso Jesse Nessie Rowe é Rowe meu Deus aí toda vez que a gente acorda a gente fica aqui com preguiça no sofá um pouco a gente não falou mais gente vamos falar um dois três e já Oi gente eu sou eu sou bomba e no vídeo de hoje vou mostrar o nosso dia para vocês então né hoje amoso é tinta-feira ainda vai para escola depois e depois mais tarde a tarde a gente vai levar nozinho da pediatra vou mostrar como vai ser mas e aí ele sempre né de manhã a gente faz a manchera dela junto e preparou o almoço vamos lá fazer então filha que que você tem que levar hoje na escolinha manga manga vamos ver se a manga tá madura tá madura já será não sei vamos ver manga que vai que você quer ó melão melão acho que não vai ter não para levar na noite mas manga tem para lá então vamos para cozinhar o Renanzinho acordou gente foi só o tempo que a gente pegou a banana aqui tava a maçã do Renan ainda acordou geralmente gente ele acorda mais tarde mas hoje ele acordou certo vamos lá vamos misturar outros ingredientes ali isso cadê a aveia a aveia cadê você a aveia a aveia cadê você a aveia a aveia cadê ó a base é essa aí você pode colocar outras coisas sabe gente frutinhas secas que nem uva passa sabe ou pode colocar cacau na massa também uns pedacinhos de chocolate amargo tá bom o da massa que é a primeira vez que estou fazendo ah só não coloquei ainda o ovo né é mesmo o ovo é mesmo o ovo tá lindo eu tenho dois ovos né vamos colocar os dois ovos a mãe patinha ó por favor tu vai cá limpar não cair tá de verdade ó eu vou picar o chocolatinho aqui o meu pé que você é muito pequenininho o irmão é muito pequenininho ainda e logo ele vai tá ajudando a gente né filho ficar bem pequenininho para colocar no meio da massa fica gostoso ah vou colocar também um pouquinho de ferrinha para colocar no braço para mexer e aí tá gostoso e aí e aí e aí e aí esse pouquinho a gente vai colocar em cima então você coloca até essa parte tá filha agora mexe e mexe não vai pegar seu garfo vai mexe tá cheio de cocorretinho que isso já mexeu posso pegar a massa pode mexer aqui o fermento você tá vendo tudo isso ó agora vou colocar aqui nas forminhas eu vou colocar na forminha deixa a mamãe colocar para não cair eu vou colocar com você tá bom só põe na forminhas e agora vamos decorar o bolinho só da massa que a gente guardou o chocolatinho colocar damasco em todos e o chocolate e esse pouquinho de cada vez assim ó vai ficar bonito filha assim espalhadinho mano não quer pegar agora um chocolate cada um e aí a mamãe come do que ele cua tá bom também Açaí, açaí! O açaí, açaí! O astinho! Açaí! Açaí então, né, gente? Olha o bolinho aqui, mano! Opa! 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 Mano, que eu aquele mamãe! Que bonita! Agora, vamos fazer o mancheiro, né? Assim! É assim! Assim? Qualquer que esse! Quer levar o caqui? Quer ele! Então, bora levar o caqui! Um caqui! Olha, gente, agora enquanto eu estou aqui picando o caqui, a Hermes está me ajudando a lavar a louça ali, ó! Gente, pior que ela lava algumas coisas certinhas Só que tem vezes que ela não enxagua muito bem Mas já é bom pra ela ir aprendendo, né? Eu acho que aqui tá uma delícia Olha como ficou dentro do bolinho, gente Que lindo Hum, chocolateinha, o damasco Ó, ficou bonito, né, gente? Eu tô aqui esfriando, ó Pra ir me levar na lancheira Ela falou que ela quer levar dois Amores, agora eu estou aqui almoçando rapidão Olha só, tô comendo a almoçada de quinoa Macaão com atum e arroz com camarão Gente, tô comendo aqui rapidão Porque, olha, foi uma loucura agora aqui em casa, sabe? Aí me teve que almoçar, tomar banho Aí ficou chorando A Renan ficou chingando o que queria eu, sabe? Eu vou pra escola, dei banho com a Renan Pisa me arrumar, dormi, me arrumei Tá, terminou de me arrumar Ele acordou, não cochilou nem 10 minutos Tô levando roupa, comendo, tudo ao mesmo tempo Comendo em pé pra ver se a comida vai ser mais rápida, sabe, gente? Tô tendo que ir na pediatra, falta só 15 minutos Ao mesmo tempo eu tô tomando aqui café Uma loucura, gente Nem consegui levar nada pra vocês Corre! Chegando na pediatra E, amor, olha como que eu saí só com uma unha pintada As outras não, gente Esse daqui é de um desafio que eu gravei ontem Lá no blog das irmãs E eu esqueci de tirar e tô saindo assim Ai, meu Deus do céu Tomara que ninguém repare Vamos ver quantos que o Renanzinho tá Quantos centímetros cresceu Olha esse amorzinho Que fofinho Nossa, não é quando ia dizer esse jeito, tá? 7 e 1? Mais ou menos Mais ou menos Tanto pescoço, mamãe? Oi! Calada! Olha! 10 quilos, 15,95! Oi! Oi, mãe! Gente, eu fico muito nervosa Eu passei uma semana nervosa Mas a reunião foi óbvio Foi super tranquilo, gente E eu achando que ia vir alguma coisa Não, vai sim Que novidade é isso? É, mas eu tenho novidade Eu até perguntei se eu posso já falar Falou que vai me confirmar se já pode Mas acho que eu também posso falar É uma novidade pra semana que vem Para a galerinha de Cuiabá Mas então, gente Renazinho dormia Ele tem dentista agora Nas 4 e meia Agora já são 4 e 20 Então eu vou colocar Renazinho na cama E nós dois queremos ir no banheiro Gente, eu tava tão nervosa Que me deu um piriri Eu preciso muito ir no banheiro Ele também quer ir no banheiro Ficou batente Então tá, vamos botar o Renazinho lá A gente vai conversar mais Vem, caixa o Renazinho pra cama Ai, amor Nossa, meu coração Ai, gente Sabe quando você Parece que tira um peso Das suas costas Que você tava nervosa Eu sempre fiquei nervosa Eu sempre falei assim Mas porque eu tava nervosa Imagina Não, falei assim Não, sei lá, né, gente Vamos falar É mesmo que você tá no relacionamento A pessoa fala pra você Amor, vamos conversar Você já vai ficar nervosa? Gente, eu fico muito nervosa Acho que coloca a Renazinho na cama Antes que ele acorda A primeira técnica, né? O bumbum Deu certo, gente Imagina, assim O cara vai cochilar Ufa Amor, então eu vou botar lá o dentista Renazinho tá dormindo Aí eu vou aproveitar agora Pra fazer aqui os vasinhos Sabe? Que assim eu compro esses vasinhos Tá vendo? Aqui o bonitinho Daqui é família Aí tem esse daqui Que está rezando E tem esse outro aqui Que tá na privada Com o ternizinho da Nike Olha que bonitinho Pra colocar a suculenta Sabe? Ó, esse daqui tomando um cafezinho E aí minha mãe plantou tudo pra mim Bonitinho Só que a hora que eu fui trazer Gente, caiu tudo Então eu vou colocar de volta As terrinhas ali Sabe? Pra me colocar bem ali Tá vendo que eu tenho dois já? Aí eu comprei mais pra colocar ali Só que eu vi que o tamanho é diferente Sabe? Mas eu acho que eu coloco aqueles dois Em outro lugar E esse aqui eu vou colocar tudo ali Porque eu acho que fica muito bonitinho Esses vasinhos Naqueles detalhes ali, né? E amor Deixa eu contar então pra vocês Assim, eu acho que eu já posso contar A novidade de Cuiabá Porque me falaram assim Que a minha passada já tá comprado Ou então já tá reservado Tudo certinho, né? Então, mas gente Eu estou indo para Cuiabá, né? Semana que vem No dia 27 Eu vou Eu acho que o nome do lugar Porque eu acho que é convenção Que chama Eu não tenho certeza De ser bem assim, amor Mas então eu vou lá E tipo assim Pra quem é de São Paulo É que nem acho que é a Beauty Fair Que tem em São Paulo, sabe? Só que vai ter Parece que esse evento lá é Cuiabá E me chamaram pra ir, gente Aí acho que eu vou ficar lá, né? Com a sala online E pelo que me falaram Vai ter tipo um encontrinho Então, olha, amor Me conta aqui nos comentários Se vocês Alguém aí é de Cuiabá Ou perto de Cuiabá Porque aí, amor Vocês podem ir lá Pra gente se encontrar, amor Eu fiquei tão feliz Quando me falaram Porque assim, amor Eu adoro, assim Ir em outra cidade Pra conhecer vocês, sabe? Amor Vai ser muito legal Porque como é bem longe de Paraguaçu A gente não tem muitas oportunidades, né? E dessa vez A gente vai ter essa oportunidade Eu tô tão feliz Então eu vou no dia 27 Aí, se eu não me engano O horário que eu vou ficar lá Vai ser das duas Até as seis da tarde Mas, gente Qualquer coisa Me acompanha lá no Instagram Que daí eu vou contando pra vocês, sabe? A novidade Como que vai ser Aí eu vou ficar um dia lá Porque eu não tenho um voo de volta No mesmo dia Então eu vou voltar no dia seguinte Sabe, gente? Lá também vai junto, gente O Bomba, né? E vai o Renanzinho também Ah, vai ser muito legal Só que no evento Eles não vão voltar Vai ser só eu mesmo Mas, gente É o problema de a gente se encontrar Amor E se abraçar, sabe? Ai, gente Tô ansiosa Me encanta Se alguém aí de Cuiabá, gente Ai, eu tô muito ansiosa Sério mesmo, amor Tô muito feliz E essa era a novidade Também tô tão ansiosa Porque Eu tava louco pra contar pra vocês Sabe, amor? Só que eu tenho que esperar Tudo dar certo primeiro, né? Mas, enfim Então vai acompanhando no Instagram Que eu vou contando pra vocês Tudo, tá, gente? Inclusive eu vou sair Vou pegar o voo de São Paulo Que eu vou ter em São Paulo Semana que vem Aí a Amizinha vai ficar Aqui na casa dos meus pais, né? Aqui em Paraguaçã Vai ficar mais ou menos Uns três dias Porque o meu voou bem cedinho Do dia 27 mesmo Então eu tenho que ir um dia antes Pra São Paulo E no dia que eu vou chegar também Eu vou Eu não sei se eu vou conseguir Voltar no mesmo dia Então talvez eu vou ficar Uns três dias fora aqui de casa Ai, gente Mas essa é muito legal Muito especial, né? Coloquei aqui as terrinhas Ai, gente Minha mãe que fez isso aqui pra mim Agora eu tô fazendo sozinha Não sei se vai dar muito certo, né? Mas Bora lá Espero que fique certinho e bonitinho Mas, gente Esse vasinho aqui Eu não aguentei Olha a coisa mais fofa Eu, pai e a mãe Aí eu, Emy e o Renan Ai, a hora que eu vi Eu tive que ir comprar Ó, daí eu escolhi tipo Umas plantinhas diferentes Tem esse daqui Que fica parecendo um cabelinho Aí dos bebês Tem esse mini cacto, sabe? Tem essa outra suculenta também, gente Tudo o recado da minha mãe Ela tinha plantado pra mim Olha que lindinho Já chegou Foi muito rápido os dentistas, hein? Ó, gente Daí eu falei pra ele colocar pra mim Os filhinhos, né? Porque é a cabecinha de cacto Esse daqui E espeta muito o dedo Ele tá colocando ali pra mim Não, espeta o dedo, né? Gente, esse daqui dói demais Isso, os filhinhos aí Ó, que lindo Nossa, mas agora eu vou Levei um susto Tava aqui Acho que o terrelazinho chorando Fui lá Tá dormindo de novo Chorou e dormiu? Chorou e dormiu Será que tem que completar Mais de terra isso aí, amor? Pois eu não, não será É, aí vai tentando Colocar a terrinha aí Só que, gente, eu acho Que eu acabei derrubando Um pouco de terra Acho que vou ter que pegar Do outro vaso Acho que eu vou pegar Desse daqui Porque eu não sei Vim, né, gente? Olha, eu sou uma pessoa Tão boa de cuidar de planta Que até essa plantinha Não sei se era suculenta Ou que era, morreu Eu acho que ele que matou Cê adorou aguando, né? Porque, gente, suculenta Não pode pôr muita água Essa aqui, gente, olha Morreu Ah, era uma suculenta Eu acho que era tipo Cabelinho, sabe? Ó, já era Então acho que eu vou pegar A terra desses daqui Era uma vez uma suculenta Ah, bateu e caiu a terra Gente, esses vasos são foco Mas quem é isso daqui Até assim A parte da perninha Muito pequena Ela cai facilmente Vou ter que botar lá Na decoração E não mexer mais E o resultado final Ficou assim Gente, olha que bonitinho Acho que eu podia ter comprado mais, né? Porque ficou um longinho do outro Que fofinho E aqui tem esses dois Mas acho que eu vou colocar ele Em outro lugar, né? Porque não ficou combinando Ficou diferente Relógio é diferente Então o tamanho é diferente, né? Mas ó No banheiro Esse é um outro banheiro No banheiro? É, porque na verdade Aquela é de colocar Sabe naquela caixa da descarga? Só que eu comprei Pra colocar aqui mesmo Olha que bonito que ficou Adorei o que vocês acharam, amor Isso veio bonito, né? Chega a hora de buscar a Amy Vamos lá, filha Bom dia Minizinho acordou Mas tá solê ainda, minizinho? Vamos buscar a Amy Lê, 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 lê Palinha vai lá Oi, Amy Que que coisa no seu rosto? O que que isso que tem na sua mão? É de ossinho É o que? Chocolate Você ganhou o chocolate hoje? É de Emília Hiô, você tá de Emília Ai, aqui é uma menininha. Você tinha que ficar para o amarelo. Uau, que legal, filha. Ai, aqui é uma menininha. Ai, que legal. É uma menininha. Você está linda, meu amor. É a menininha. É a menininha. É a menininha Emília. É a menininha Emília. Que linda, filha. Que onde está linda, meu amor? Está de maquiagem. Foi legal? O que você fez hoje? Maquiagem. Ai, que legal, meu amor. Você ficou linda. E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau.